A Polícia Civil iniciou hoje as investigações de uma suposta tentativa de estupro ocorrida no sábado na zona rural lá de Campo Alegre. Eu vou ao vivo agora com a Alain Garcia que vai nos trazer os detalhes desse caso. Um caso terrível e que vocês vão entender como é que tudo aconteceu. Para escapar da violência sexual, essa jovem pulou de um veículo a quase 100 km por hora. Alain Garcia, essa moça está muito machucada em todos os sentidos. O que aconteceu, Alain? Oi, Wilson. Acima de tudo, essa história é assustadora. Porque na maioria das vezes, quando a gente vem contar um fato como esse, de um estupro, a mulher estava em casa, estava na rua, voltando do trabalho, chegando em casa. E aí qual é a chance que ela tem? É sair correndo. Então ela sai de casa gritando, chamando socorro pelos vizinhos. Ela grita no meio da rua, mas nesse caso, a mulher estava dentro de um carro e teve que pular enquanto ele estava em movimento. O que foi que aconteceu? Essa mulher estava em casa, estava querendo ir ao trabalho. Um conhecido da família estava também por ali e ofereceu carona. Como era um conhecido, ela aceitou a carona. E eles foram andando. Então quando chegou num certo ponto do caminho, ela percebeu que o trajeto estava meio diferente e questionou o rapaz. Olha, que caminho é esse? Foi quando ele disse, você não faz nada, fica quieta aí. Quando ela percebeu que a intenção dele era estuprá-la, ela não viu outra saída. Abriu a porta e pulou do carro. Isso aconteceu num trecho da AL 105, Zona Rural de Campo Alegre. O pessoal da edição do Fica Alerta preparou um trecho de um vídeo que ela gravou exatamente para poder fazer a denúncia. Quem gravou esse vídeo foi o próprio pai da moça. Olha que tristeza para o pai ver essa situação da filha. Ela está machucada na cabeça, está machucada na parte do ombro, do colo. É triste ver a situação dessa mulher. Vamos ver, tentar entender um pouco, porque ela está muito mexida na cabeça, impacto e também o trauma. Ela não consegue falar coisa com coisa, está meio bagunçado ali o pensamento. Não é para menos. Mas vamos tentar entender o que ela falou. Solta esse trecho. Ele disse assim, que conhecia, eu falei, pode ir na pena, eu disse, vou. Mas eu disse, rapaz, eu posso falar que eu vou trabalhar. Aí ele pegou e falou que ia dar a volta. Lá eu ia para a feira da feira, sabe? Aí eu estranhei, né? Aí ele pegou e disse, não é fácil nada para ninguém não. Eu comecei a chutar, aí ele disse assim, não é para mim ficar feliz, meu pai. Eu falei, eu coloquei. A produção do Fica Alerta tentou entrar em contato com o delegado que vai ficar com a investigação deste caso, mas até agora a gente não conseguiu. A gente quer saber como é que vai andar essa investigação, né? Que tipo de crime esse rapaz pode responder. Se ele já foi encontrado, identificado, a família divulgou nas redes sociais uma foto do suspeito. A gente queria entender também se a polícia já o encontrou. Até agora a gente não teve essas informações. Mas é assustador, né, Wilson? Você viu aí, a gente viu na redação logo mais cedo a situação física, como ficou essa moça. E imagine também o abalo que causou na mente dela, o psicológico. Porque a gente sabe, toda mulher que sofre, no mínimo, a tentativa de estupro, já não fica tão bem. Fica frágil mentalmente, né? É difícil. Imagine uma situação dessa, em que você se joga do carro para salvar a sua vida. É muito triste ver isso. Eu volto com você. Verdade, Alain. E ela, enfim, uma coragem e o medo, o desespero. Porque, por exemplo, ela fala em alguns relatos, ela estava meio confusa com a pancada, ela tem um corte na cabeça de quase 10, 15 centímetros. O braço quebrado, ela está toda machucada, como Alain citou. Nós borramos, porque a imagem é muito triste de se ver, choca muito. Ela está toda machucada. E, além de tudo, essa jovem, ela conta, narrando, meu querido Alain Garcia e nossos telespectadores, que durante muito tempo ele vinha já assediando ela ali, que ela percebeu alguma coisa estranha. E ela várias vezes deu sinal para os motoristas que passavam, para as pessoas que passavam próximas, que ela estava em perigo. Só que as pessoas não entendiam o que estava acontecendo. E aí, graças a um motociclista, que é, inclusive, segurança de uma das usinas daquela região, percebeu que alguma coisa estava acontecendo. Acho que talvez a astúcia dele. E aí ela percebeu que ele tinha entendido o recado dela, e talvez por isso ela tenha tomado a coragem de se jogar. E foi esse rapaz que amparou, inclusive, quando ela caiu no asfalto. Inclusive, enquanto ele estava amparando esta moça, o acusado, o suspeito, fez a volta, inclusive, com a van, e veio em direção dos dois. E ele aí tomou cuidado de puxá-la, porque achou que ele pudesse até atropelar. Mas não, ele colocou ela dentro do carro, levou para o hospital, e no hospital, inclusive, esse próprio rapaz, que é a segurança dessa usina, ou de uma empresa lá próximo em Campo Alegre, disse, rapaz, o que é que você fez com ela? O que é que foi que aconteceu? E ele continuava em silêncio, disse, nada, não fiz nada, não fiz nada, não fiz nada, e acabou saindo e tomando o destino ignorado. Então, tem essa testemunha que viu essa situação e dela pedindo socorro. Quando ela viu mais que ele fechou, ela tentou abrir o vidro para gritar, e ele aí colocou, inclusive, ligou o vidro elétrico, e foi quando ela disse, agora não tenho mais saída, eu vou ter que abrir a porta, é o momento que ela viu que o rapaz estava atrás, que tinha entendido o sinal dela de socorro, por isso que ela acabou pulando. A van estava a mais de quase 80, 90, quase 100 km por hora. Uma pancada muito forte, e que graças a Deus que ela, pelo menos agora, está se recuperando. Poderíamos estarmos falando aqui de uma tragédia, né? Alan, muito obrigado mais uma vez pela sua participação e suas informações, e vamos torcer que essas investigações prossigam, e que esse rapaz ou se apresente, ou seja preso pela polícia, para explicar realmente o que aconteceu. Denúncias graves. Obrigado, Alan. Você volta daqui a pouquinho, olha, ele disse que pegou, não era para dizer nada, ele pede para ela não falar nada, enfim, e no hospital, com esse segurança, ele fala, rapaz, aconteceu alguma coisa, o que é que você fez com ela? E ele falou, ficava em silêncio, se contradizendo, até que fez o socorro. E lá no hospital, depois que ela foi atendida, ele também foi questionado pelo segurança. O que é que aconteceu? Segurança dessa motocicleta que viu a cena, que ela estava acenando na van. Agora, a resposta da polícia. Vamos continuar acompanhando de perto o caso. E aí